Primeira sala, personalizada, classificatória, CubeTV, a vaga é sua se você ganhar, vem pra cá família, vem pra cá galera, tamo junto aqui, insano, só vou usar essa câmera aqui pra lembrar pra vocês, eu vou usar essa câmera aqui, quando for, quando for, final de safe. Vamos aqui galera, vamos ver o que está acontecendo aqui, aqui são times aleatórios, times aleatórios, time da NOG, time da KOF, tem vários pro play jogando aqui galera, vamos ver o que vai acontecer aqui, vamos ver aqui o time da NOG, vamos acompanhar o time da NOG. Lembrando que em cada sala personalizada, você pode estar competindo a sua vaga no campeonato da CubeTV, FFC, oficial, é nóis, vem pra cá, tamo aqui com o time da NOG, Moreira, Fidelis e o Brian, uns mitos da NOG. Esse ano é pacientosa. Vamos ver aqui, o time da KOF também, tamo aqui em plantation, indo pra shipyard, com certeza pra shipyard aqui galera. Deixa eu fechar isso aqui. Visão do mapa todo aqui, tem trocação aqui, vamos ver a trocação, a gente quer ver a trocação. Tem trocação aqui, vamos ver aqui. Os caras estão caindo aqui, já vai ter treta aqui. O número 8 com 7 e o número 10, um perto do outro. Aqui está o Camargo. Vamos ver quem vai brilhar nesse campeonato aqui, nessa fase classificatória da família. Então Henrique, André, pra WT, pegou aqui no número 8, vai rajar de famas, vai rajar, vai rajar de famas, conseguiu escapar. Vai pegar o campo aberto aqui, não vai ter jeito pra ele aqui não. Pegou, desviou, dobrou, pegou, pô, errou o pneu. Errou o pneu, acabou caindo o Thiago. Olha lá. Caiu. Chabal tá aqui. Camargo. A gente quer ver treta, vamos ver treta aqui, vamos ver no mapa aqui. Tem o número 10 encurralado aqui com o número 8. Tá caindo paraquedas agora, esse caiu insano. Tá levando rajar, tá levando rajar, tá de cobre aqui, não tem como escapar daqui. Não é fácil escapar daqui, os caras não vão deixar de escapar. Ele tá sem arma, ele acabou de cair no paraquedas, galera. Acho que foi bater uma prosa com o piloto do avião e esqueceu de pular. Acabou caindo aqui. Os parceiros dele já estão loteando aqui em cima. Hernani. Vitor. Tendo trocação com o time 3 e o time 11. Time 3 com o time 11 trocando tiro no cemitério. Alguém vai ficar por aqui já. Hittman. Zingo. Robert. Vamos ver o número 11, a posição do número 11 aqui. Os caras estão aqui. Eduardo Lima. Mascote. Lô. Não entendi o nome. O Andriel já caiu, foi eliminado. Vamos ver a trocação. A gente quer ver a trocação. A gente quer ver a trocação. O time 9 trocando tiro no cemitério. Tá radionando muito aqui. O Landro. MC. Landro. Junior pica. O João caiu. Os caras estão rushando. Derrubaram o Clayton. Vai eliminar o Clayton. O Clayton caiu. Não vai ter jeito de travar o Clayton. O Clayton foi eliminado pelo outro time. O time 9. O time 8. Meu amigo. Será que vai cair mais um? O HC. DJC. São times aleatórios. Família é nóis aqui. Alguns conseguiam entrar com o time completo. Mas não é fácil entrar com o time completo. Leandro. Levou mais um aqui. Ficaram dois vivos. Só o Clayton morreu. Então vamos para a treta. Vamos procurar confusão aqui. A gente quer confusão. O time da Narcota lotearam o milho inteiro. Aqui está em Riverside. O time da Coffee está em chip e área sozinho. O time 6 está perto do time 13. E perto do time 11. O time da Golpista está em trocação. Vamos ver onde eles estão. Estão aqui tocando tiro com quem? Meu amigo. Tem três esquadras aqui perto do outro. Ninguém atira ninguém. Tem cara tocando tiro aqui. Não estou vendo ninguém. Não estou vendo trocação. O time da Coffee está chegando perto do time da Narcóticos. Dois times da S.A.S. Conseguiu se agrupar aqui. Tem três. Só tem um aleatório. Pode não ser aleatório também. Que é o Juninho. Vai ter trocação aqui com o time da Coffee. O time da S.A.S. Com o time da Coffee. Vai se encontrar aqui perto do time da Narcóticos. Ele sabe que o time do Cirol está aqui avançando. Já localizaram. O T.A.S. Choque localizou o time ali. Rajada aqui. O Ale também está tocando tiro aqui. Cirol. A visão do Cirol. Que está rajando o Cirol. Cirol derrubou como parece. Juninho foi cair. Juninho foi eliminado pelo Cirol. O time da Coffee está aqui. Tem que entrar na safe. O time do Cirol está bloqueando o caminho deles entrar. Não vai ser fácil passar. Vai ter que trocar tiro aqui. O Choque está atirando aqui. Está combando aqui o Choque. A lei está aqui. O time safe recuou. Está na linha da safe. Lembrando que são quatro salas. Galera, essa aqui é a primeira sala. E vai ter mais três. Você pode estar na sala aqui e se classificar para o campeonato da Club TV. É nóis. Vamos ver a trocação. A gente quer ver a trocação. O time da Narcóticos entrando na safe. O time da S.A.S. Recuou aqui. Está ao ser membro da S.A.S. Pode segurar o time aqui. Não sei se vão querer segurar o time da Coffee. Estão pegando a safe. O time da Nog. Loteiro sem tosas aí inteirinho. Vão estar totalmente full loot. O time da Coffee está cabreiro aqui. Está subindo o barranco. Você está convidando o pessoal? Como está fazendo? Eu convido três participantes especial. Contra os inscritos. Você já tem os participantes de cada sala? O inscritos falar primeiro. Tem o dungeon. Eu quero jogar o dungeon. Manda ele ficar preparado aí. Você passa para ele a senha. Eu vou falar para ele aqui. Beleza. Já vai ter time pronto. Já vai ter três times prontos. Contra os mitos. Os inscritos mais top do Brasil e do mundo. É nóis. Essa aqui é uma chance para todo mundo. Mais para vocês, família. Que está aqui todos os dias. Me acompanhando aqui. Obrigado pelo carinho e nóis. Então é um evento especial para vocês aí, seus mitos. Tamo junto. Quem gostou, digita 1. Vamos ver o time da Narcosco. Está aqui na casa L aqui. É o Igor. Cortão. Dalla Cruz. E esse não tem nome. Vamos ver o time de trocação aqui. Trocação insana aqui. Time 9 com o time 11. É isso? Meu amigo. Rusharam e eliminaram dois players aqui. Dois players foi eliminado o time que está aqui atirando. O Leandro está aqui. Está o Jip aqui. O André. Time 7 e time 9 tocando tiro. O time 7 recuou. Preciso não trocar tiro. O Xabral está saindo aqui. O André também. Não dá para correr agora aqui. Estão trocando o time levantado do número 9. O time 9 está rushando. Não tem para onde ele escapar, família. Não tem para onde ele correr. A fama verde ainda é automática. Ele quer correr. O parceiro ele correu. Não tem como ele correr, eu acho. Se ele correr, vamos atirar nele. O André está longe. Se ele correr, ele vai cair. É melhor ele tentar reagir. Mesmo sendo complicado para ele. Está sem colete já. O Leandro vai franquear pela direita. É complicado correr agora. Caiu. Não deu para ele correr arriscado. O André está vazando fora. O André não quer nem saber de dentro. O André quer saber da vida dele. E correu o André. A golpista está perto de Midanog. Vão se encontrar aqui em Pochinoc. João da golpista. O Darktron. Furão. E o Kururu, que é o líder da golpista. Se o Foro e mais um quiser entrar, galera, vai ter que entrar em contato rapidamente com a gente. Porque tem mais três salas aqui. Essa é a hora dele aí. É nóis. Tem quantas vagas ainda aí, ô God? Tem mais três salas. Tem mais nove vagas. Três cada sala. Máfia também. O time da Norte está muito próximo aqui. É o time da golpista. Vai ter trocação aqui com duas guildas fortes também, galera. As duas guildas aqui foram indicadas para participar da classificatória da CubeTV FFC. Chamaram aquele drop maroto porque aqui é safe. Aqui está o Fidelis. O Brian, o Sui e o Moreira. A golpista também está safe. Tem um número 10 ali que está isolado ali, segundo ponto ali. Doce equipes vivas ainda. 33 players vivas. Vai ter muita trocação aqui com o time da Kofi. O time 13 aqui é o Ritma. Está jogando tiro aqui. O time da Kofi vai estar de cara com o time 13. Vamos ver a visão da Kofi. O Everton foi... caiu. Foi eliminado o Everton. O Ritma caiu também. O time da Kofi eliminou o zoe preso do número 13. Trocação, trocação. Não tem trocação aqui. O time mais próximo aqui é o time 3. Está trocando tiro aqui o time 3. É o time da Narcóticos. Vamos procurar a encrenca. Vamos procurar a encrenca aqui. O número 10 está parado aqui ainda. Fora da safe. Está o time da Narcóticos lá em Clock Tower. Um ótimo lugar para ficar também. O time 6 está jogando tiro. O time da Narcóticos vai ter que avançar, mas vai ter que dar de encontro. com o time da Nog. Não, não, não. Não consigo se virar bebê não. O time da... Golpeza está em cima do time da Nog. Aqui está o Chuse. Ele já viu. Ele já sabe que tem gente aqui. Vai ter uma trocação insana aqui. Os caras estão muito próximos aqui, família. O time da Nog está rushando aqui. O time do Kuroro está aqui. O Kuroro foi eliminado pelo Brian da Nog. O Fidel está franqueando aqui pela direita. Estão avançando no time da golpista. O João caiu. Foi eliminado. Agora o João... Eliminado pelo Brian. O Dark está ali. O furacão está lá em cima ainda. Moreira vai franquear. Franqueou o Moreira. O time da golpista está tentando recuar. Não é fácil. O time da Narcóstico está se aproximando. Está chegando o time da Narcóstico junto ainda para entrar na guerra aqui. Trocação com o time da Narcóticos. O Dela Cruz está aqui. O time da Nog já viu a teta que vai partir para cima também. São 10 equipes vivos e 24 players vivos ainda, galera. Está safe aqui. Olha a trocação que vai ter aqui agora. Está quase perto da hora do drone. Está próximo da perda da hora do drone. O time da Nog está bem posicionado aqui. A Narcóstico também está na safe muito boa. O que é o Fidelis? Tem trocação de dinheiro aqui no número 6. A S, a S, a S. O time da Costa está em desvantagem. Tem que avançar. Vai ter que trocar ele com os caras aqui. O time da Costa tem que chegar para a safe. Então, vai ter que passar para o time da S, a S. Aqui está o Serol. O Serol levou uma rajada muito forte. O Serol levou uma rajada. Estão franqueando pela direita. Vai tentar entrar na safe. Aqui não vai ser fácil entrar na safe. O time da Nog está perto do time da Narcóticos. Vai ter trocação aqui com a Nog e a Narcóticos. Está o Gai. Todo mundo bem posicionado, galera. Cada um na posição para arrancar a cover dos inimigos. Família, eu vou ter que colocar essa câmera aqui que está muita gente próxima da outra já. Meu amigo, olha isso aqui, família. 21 players vivos ao tamanho da safe. Aqui está o time da Narcóticos. O time da Coffee conseguiu entrar na safe. Estão lá por baixo do... Estão no túnel. Aqui estão na golpista ainda. Está o Fidelis e o Moreira aqui. Estão lá embaixo, galera. Estou querendo tirar lá embaixo. Estão lá embaixo. Estão lá embaixo. Estão lá embaixo. O time da S.A.S. está aqui ainda. Vai fechar a safe. Vai ter muita trocação aqui agora. Quem estiver debaixo do túnel vai querer subir para cima. O time da Coffee está lá embaixo do túnel. Essa S.A.S. avançou. O time da Nog e Narcóticos. Todo mundo está junto aqui. Não tem como ver treta, galera. Não tem como agora. O time da Coffee está subindo para lá para a Koki. O time vai se encontrar agora. Meu amigo, o que é isso aqui? Muito caro tocando tiro aqui, galera. Não dá para ver. Tem muita casa, velho. Tem muita casa aqui. Vamos ver essa visão aqui. Tem muita casa aqui, galera. Tem muita casa. Tem muita casa. A visão do drone não está adiantando. Vamos ver a trocação de bala de frente mesmo. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. É a última safe. Todo mundo vai ficar no aberto. O time da Narcóticos já caiu dois. Caiu três. Só ficou o Igor vivo. A Nog tem dois vivos ainda da Nog. A Kof está em peso aqui. A Kof. É Kof e Nog. Meu amigo, olha a trocação. O que está acontecendo aqui? Vai dar quem? Meu amigo, o que está acontecendo ali? Deu golpista, meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Tchau. Tchau.